E aí pessoal, nesse vídeo que eu vou estar falando do Interlude Black Iris, da Moage O primeiro lançamento da casa sob a nova direção criativa de Renault Salmon E também o primeiro flanker da casa E feito justamente em cima do seu perfume mais icônico, o Interlude Conhecido na comunidade como Besta Azul Então aqui a apresentação dele Caixa padrão da linha masculina da Moage Um desenho bem bacana aí Bem bonito a caixa Aqui o frasco, a caixa toda veludada Aqui o batch code, o número do lote Falar das notas dele Notas de topo aí de flor de folha de violeta Alecrim, bergamota Notas de coração Raiz de orris Olíbano, mirra, ládano, baunilha e âmbar Na base Coro, oud, sandalo, patchouli e cedro Como que esse perfume é em relação ao original, tá? O Interlude original é um perfume muito forte É um perfume realmente muito forte E que tem principalmente uma abertura muito agressiva Que em vez de atrair, costuma afastar as pessoas É um perfume que incomoda muitas pessoas A grande maioria das pessoas não gosta dele, tá? O original tem essa abertura muito agressiva aí Principalmente por causa da nota de orégano Juntamente com a nota de incenso Que são bem fortes Essas duas notas O incenso e o orégano O original é um perfume que Que nem eu falei Não tende a agradar muito as pessoas A grande maioria das pessoas não gosta dele É um perfume que ou você ama ou você odeia No caso, a grande maioria das pessoas odeia Porém, é um perfume muito apreciado aí Pelos aficionados aí da perfumaria de nicho Quem gosta aí de perfumes Mais complexos, mais desafiadores Realmente é fã do Interlude, tá? Isso aí não tem o que falar Isso aí é inegável Os apaixonados aí pela perfumaria de nicho Que curtem esses perfumes mais ousados Mais desafiadores, mais complexos Tendem a amar o Interlude original aí Mas que nem eu falei Para as pessoas de fora Pessoa que está sentindo o perfume em você A grande maioria não vai gostar, tá? E um perfume também muito pouco versátil É muito limitado o tipo de situação Que você consegue utilizar ele E o clima também Tem que estar um clima muito frio Para você utilizar o Interlude original Que nem eu falei É um perfume muito forte E como que é o Black Iris? É, como eu falei Primeiro flanker da casa Na minha opinião O Black Iris é melhor Que o Interlude original Na minha visão É uma versão refinada do original Uma versão bem mais refinada do original Bem mais acertada Ajustada Tudo muito mais Tudo se encaixa melhor aqui Quais as principais diferenças Do Black Iris para o original, tá? No original Como eu falei Você tem uma abertura muito agressiva Por causa da nota de orégano Essa nota de orégano Foi removida No Black Iris Foi removida A nota de incenso Que eu falei que também Deixa o perfume muito agressivo O original A nota de orégano Perdão, de incenso Foi suavizada Aqui no Black Iris Então A gente tem a remoção Da nota de orégano E a suavização Do incenso aqui Que eram As principais notas Que deixavam o original Mais agressivo Aqui também tem a adição Da nota de Folha de De violeta E de bergamota Mas é Creio que são notas mais Que estão dando Mais um suporte Para o perfume Você mal pega Essas duas notas Extremamente sutis E O toque final E todo especial Aqui do Do Black Iris Justamente A nota de iris Que Iris na minha opinião Deixa os perfumes Simplesmente Fantásticos Esse perfume aqui É sensacional Simplesmente Fantástico Esse perfume Eu adoro Esse perfume Antigamente O de Blation 25 Era meu número 1 Da casa Mas agora Esse aqui Tomou o lugar dele Tá Na minha opinião Melhor perfume Da Moage Eles acertaram Realmente com esse lançamento Aqui Como eu falei É uma versão Refinada Do original Uma versão Suavizada Do original Surpreendentemente Assim Digamos Esse aqui É um perfume Que rende muitos Elogios Coisa que O original Não acontece Com o original O original Como eu falei Para a maioria das pessoas Ele vai afastar as pessoas Em vez de atrair Mas esse aqui É o tipo de perfume Que vai atrair A grande maioria Das pessoas Perfume Bem masculino Que nem eu falei Bem ousado Bem marcante É Que nem eu falei É uma versão mais refinada E suavizada Do original Porém não se engane Ele continua sendo um perfume Forte Ele ainda é um perfume Forte Mas não tão forte Quanto o original É Perfume dark Misterioso Esse perfume É Fantástico Não tem o que falar É O perfume Vai estar sendo muito elogiado Aí As pessoas vão Vão gostar do perfume Em você O fator de agradabilidade Que é bem alto Ao contrário do original Esse aqui também tem um fator Que não tem no original É o fator sexy Esse aqui é um perfume sexy E um perfume Extremamente sedutor É Esse aqui é um perfume Sedutor Para ser usado à noite Não é um perfume Para ser usado de dia Tá Seja no clima que for É um perfume Para ser usado Exclusivamente à noite Na minha opinião E principalmente Em situações mais formais É Esse aqui é um perfume Mais de inverno Porém Ele é muito mais utilizável Do que o original Tá O original Eu só vejo ele sendo usado No clima extremamente frio O clima é muito frio E que nem eu falei À noite Situações mais formais Aí Porém Esse aqui É Você consegue estar Utilizando ele Em mais situações Aí Ele é mais versátil Inclusive Em uma noite Bem fresca De verão Dá pra estar sendo utilizado Também E Que nem eu falei Situações formais Da noite Encontros Casamento Aniversário Mas é que nem eu falei Esse aqui é um perfume Extremamente sedutor É um perfume misterioso É um perfume bem marcante Ousado É um perfume Que realmente Deixa uma impressão Tá É um perfume Que deixa uma impressão Muito marcante É Extremamente agradável Na minha opinião É Melhor que o original Como eu disse A versão refinada Do original É As notas mais dominantes Aqui são O O O Líbano e a Mirra Tá O Líbano e a Mirra Ficam por Maior parte Do tempo Da fragrância Desde a abertura Até o coração Até Quase o final Da vida da fragrância Mas aí quando Chega bem O perfume Chega lá Bem mais perto Do dry down Lá no final Da vida É Aí ele senta Numa Numa base Amadeirada Aí Com um toque De oud E um toque De baunilha Aí Esse aqui é Um perfume Levemente adocicado Também Esqueci de mencionar Mas é Simplesmente Fantástico Esse perfume O que melhor Descreve Esse perfume É fantástico É Perfume único E extremamente Diferenciado Então é isso Performance Aqui Excelente É Fixação Aí Doze horas Pra cima Tranquilamente Esse aqui é um perfume Que projeta bem forte Tá Ele projeta forte Pelas primeiras Três Quatro horas Aí E depois Continua projetando Muito bem E demora Um pouquinho Pra ficar Bem rente A pele Então Que nem eu falei Resumindo aí Terlouge Black Iris Uma versão Mais refinada Suavizada Do original É Muito mais acertada É Perfume Extremamente Elogiado Aí Extremamente sedutor Bem agradável Marcante Ousado Sexy Simplesmente Sensacional É Vou estar dando Minhas considerações Sinais Aqui pra ele É Pro aroma Vou estar dando Uma nota Nove Pra performance Uma nota nove Versatilidade Uma nota Sete É Na verdade O aroma Aqui Eu vou dar Uma nota Nove E meio Que esse Realmente É um perfume Muito diferenciado E Acima dos demais Da grande maioria Dos demais É um DNA Muito Único Aqui É um DNA Extremamente único Que nem falei Bem diferenciado Então Minha nota E pro aroma É uma nota nove E meio Realmente Esse perfume É fantástico Não tenho o que falar Adoro Esse perfume Então é isso Pessoal Espero que vocês Tenham gostado Por favor Se inscrevam No canal Divulguem Tentem divulgar O canal E agradeço Demais Se você Divulgar O canal Compartilhe Com os amigos Com os grupos De perfumaria Deixa o like Nos vídeos E ajuda A estar divulgando O canal Que vai estar Crescendo cada vez Mais Vou estar Trazendo Muita coisa Exclusiva Perfume Exclusiva Edição Limitada Os lançamentos Mais recentes Vão estar Sendo todos Cobertos Aqui Vou estar Resenhando Todos os lançamentos Mais recentes Muita coisa Diferenciada Exclusiva Aqui na minha coleção E eu tenho Muita coisa Chegando Também Muita coisa Boa Vindo por aí Então é isso Espero que tenham gostado Muito obrigado E até o próximo